Olha que passou tranquilo cara, torcida expansiva No vídeo de hoje, terceira parte do tema Rifles 22 Servem ou não para defesa e hoje vamos mostrar aqui um teste balístico único no YouTube Então fica até o final, vai ser muito bom, como sempre Esse vídeo aqui é a quarta parte de uma série muito boa Sobre os Rifles 22, se eles servem ou não para defesa Então após terminar esse vídeo, volta lá e começa da primeira parte E aí sim você terá um parâmetro, uma ideia realmente baseada em fatos Seu 22 serve ou não para defesa Primeiramente para você também para o YouTube, segurança sempre local, totalmente seguro Ambiente controlado, melhor clube de tiro de toda a região, VIP Gans Vamos para o pau Bem, se você já é inscrito aqui do canal ou se não é, não tem problema Um parâmetro aqui para você Cerca de 85% dos confrontos armados ocorrem a 3 metros ou menos Isso é uma estatística aceita, ok? Inquestionável Não importa se eu tenho um rifle em mãos ou uma arma curta Os agressores, eles chegam geralmente, quase sempre, nessa proporção aí 85% muito perto, então para que haja o confronto Seguinte agora, o mala chegou dentro do carro E você não esperou ele nem descer Sentou o pau, sentou a madeira Através do para-brisa Estaremos agora a 7 metros, um pouco mais, 8 metros Ó Ricardo, nós estamos marcando aqui Os primeiros disparos com palito Nem precisa tirar do plastiquinho, colocar assim mesmo Marcados os disparos aqui Queremos disparos novos, né? Com certeza, perfurações novas Novas Vamos ver então se o para-brisa segura Disparo de Minimag ou não Se você está gostando do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo para mim Que isso ajuda muito o meu canal Obrigado Detalhe só Cobrimos lá também com camiseta dobrada Está dupla, tecido duplo, bem grosso E agora, vamos testar, não sei Munição expansiva Hollow Point Hunter Também uma potência maior, carga maior de pólvora Porém, pode ser que devido a configuração da ponta Ela freie em contato com o vidro Vamos testar Nesse momento, estou aqui mais uma vez no bico Fazendo trabalho de segurança extra Então, ou estou na minha corporação Ou fazendo bico Ou dando cursos, aulas e palestras E também gravando vídeo aqui para você Especialmente para você aqui no canal Então, eu peço e preciso que você me ajude Também comentando aqui embaixo No caso, o tema desse vídeo é 22 serve para defesa? Sim ou não? Então, o seu comentário é muito importante Coloque se sim ou se não E o porquê você pensa dessa forma Eu agradeço a sua participação Efetuaremos cinco disparos de Hunter Para garantir Distância um pouco menor Cinco metros Quente Frio Frio Ó, no primeiro disparo A carne caiu, cara Vem cá, Ricardo Tá cravejado de vidro aqui, tá vendo? Não sei se dá para ver no vídeo Vamos ver o que aconteceu aqui Infelizmente O restante disparei só contra o para-brisas A carne estava caída Essa foi a perfuração Por ser expansiva Será que ficou dessa forma, cara? Ou será que foi aqui? Vem, passou E pegou aqui Olha que passou tranquilo, cara Mesmo sendo expansivo O buraco é maior, né? Pela deformação do projétil, com certeza Mas teve também Ó, aqui, achei, achei Mostra aqui Mostra aqui Pegou numa parte mais fina, assim Aqui do Da nossa peça de costeleta Exatamente aqui, ó Esse buraco Esse buraco eu fiz com a faca Para passar o O cordame Para prender Olha lá, redondo, ó Exatamente essa perfuração Essas já estavam marcadas com o palito Essa perfuração aqui Passou tranquilo Minimédia ia passar Mais fácil ainda O orifício de saída está aqui, ó Aqui Pegou também beirando o osso Tá vendo? Aqui, ó É isso Também dá tranquilamente munição hunter Para uma defesa numa situação como essa Mas vamos dar mais ou menos, né? Para começar Uns 20 disparos contra O marginal que está tentando Contra a nossa vida Contra a nossa segurança Para começo de conversa Depois tem mais um carregador Com mais 25 ainda Agora alguns disparos de precisão Uma distância já considero longa Para esse tipo de calibre 25 metros Dificilmente você entrará em confronto Numa distância dessa Eu disse dificilmente Não impossível Então vamos ver aqui, ó Um alvo bem menor que um ser humano normal Já representa aqui quase uns 40 metros O tamanho do meu corpo Perto de um ser desse tamanho aqui Então vamos atirar agora de bancada Tiro apoiado Tiro de precisão mesmo Distância 25 metros Munição CBC Target Munição para treino Apenas para vermos aqui agora A questão da precisão Não adianta ter penetração Ter um bom diâmetro de lesão E você acertar um tiro no pé do cara Vamos tentar buscar então Regiões vitais Vou buscar o centro do peito O centro de massa Pista quente Caramba, isso coisa me queimou aqui Nossa, que queimadura Horrível Pista fria Vamos lá Primeira vez com um rifle CBC Delta Também eu particularmente Não gosto de tiro de precisão Mas está aqui Pela distância Munição fraca Talvez teve uma queda de projétil Um excelente agrupamento Agora a questão de letalidade Eu busquei aqui o centro Então caiu um pouco só Mas são áreas extremamente Hemorrágicas aqui Artéria horta Veia cava Região central Hemorragia gravíssima Esse cara ia cair rápido É o que eu digo É o que eu digo Nessa aturação Nós temos aqui Sete disparos Em região altamente letal Mais uma vez Com perfuração de sobra Jamais eu utilizaria E não utilizo Tenho um rifle 22 E uma pistola 22 Eu só utilizo munição mini mag Show Meu amigo Não importa se você é de pistola Ou revólver Aqui no meu canal Sempre vai ter espaço Para todos do mundo do tiro Principalmente o tiro defensivo Então mais uma vez Eu agradeço a sua participação Muito obrigado por ter assistido Que Deus sempre possa abençoar você E a sua família Até a próxima Tamo junto Valeu